Abertura Calou a palma de vocês! Abertura Com o que é estar aqui hoje Participando do Festival de 60 anos 9 de Julho Campeão da Kaiser, aqui em um time tradicional da Zona Norte, sair lá da Zona Sul e atravessar a cidade. Para a família do Preto é uma satisfação, porque a gente tem uma história de amizade muito grande com o nome de Júlio, com o Henrique. E ele não começou de hoje, eu desfilei lá desde 2008, quando ele me convidou para o festival dele, pelo campo do Baruel. E de lá para cá a gente começou uma amizade muito boa e verdadeira, então para a gente é uma satisfação muito grande. O Norte, campeão da Kaiser, é um time de tradição da Barça. E a gente tem que parabenizar a diretoria pelo trabalho que vem sendo feito há tantos anos assim. Sei que vocês têm uma parceria de amizade com o Norte há muito tempo. Vocês estavam lá na estreia do Norte na Kaiser, como é estar aqui hoje no festival de aniversário de 60 anos dessa agredeção? Eu acho que é uma confirmação da amizade que com o tempo a gente foi pegando. Antes a gente começando a jogar jogos da cidade, outros mesmo na casa e tinha uma rivalidade, porque em campo tem que ter. E fora de campo tinha, mas não era muito. Agora, no passar do tempo, a gente vai conhecendo as pessoas, o jeito de cada ser humano do Norte, que você vai aprendendo a gostar, porque o pessoal realmente são um pessoal caloroso, são amigáveis, entendeu? Então acontece, a gente com o tempo, a gente vai aprendendo e vai virando essa amizade gostosa. E participar do aniversário do Norte não é um prazer, é uma satisfação, sabe? Uma coisa que você fala, poxa, é aniversário dos caras e nós estamos lá. Para, no tensoão de fora, porque é muito fácil. Na rua! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL